E claro, para você que está aqui, pois é bem-vindo a região maior atento de artes maciátricistas de Caú, na região sul do país. Vamos à sequência ao nosso card principal, o chamo ao centro do ringue, o atleta Gabriel Mota. E está aqui chegando comigo, o grande vencedor, Lucas Hélio, parabéns meu irmão, atleta que representa a equipe Fight Club. Pô, que luta aí meu brother? Pô, estou meio apertadinho aí, estou arrumando, sei treinar. A primeira e última luta que fiz foi no ano passado, em julho. Graças a Deus consegui trazer essa vitória para casa mais uma vez. Sentiu bem a luta, conseguiu. Eu vi que você tem uma facilidade em conectar o joelho. Você consegue levantar com uma facilidade e você estava buscando ali o rosto do atleta o tempo todo. Quase que deu certo a estratégia. Você conectou algumas joelhadas ali, não tão contundente, mas acho que se pega, caixão é vela preta, sem dúvida, meu irmão. Pega mesmo, se pegar, entra. Mas o adversário também tem esses méritos. O P.A. é bom, é duro, aceitou a luta dois dias antes da pesagem. O meu último adversário aconteceu um problema judicial com o pai dele lá. E ele acabou aceitando a luta dois dias antes da pesagem. Parabéns, parabéns para ele também. Parabéns, Lucas Hélio, grande vencedor, atleta representando a equipe Fight Clan a toda a equipe. Um grande abraço, atleta a qual tem a grande campeã e dona do cinturão do Nação Ciborgue, Vanessa Guimarães, atleta da Fight Clan. É isso aí, galera. Brigadão, um salve especial para vocês. Está aí então, outra luta que promete, está aí na tela para você. Agora a gente vai conferir a entrada dos atletas que farão, se não, a última luta, se não me falha a memória, última ou penúltima luta desse kart de K1 Profissional. E o nome do seu adversário é... E tirar o som, a mão. A sede é de justiça, a mão passa pelo amor. Quantos sorrisos eu consigo gerar, quanta fulgosa eu consigo sofrir, quantos caídos eu posso levantar. Tirando o mesmo quem pode me impedir, se não safa não combina com o salvador. Semana ódio vive longe do que é o amor. O céu na terra sempre há um sustento, não é sobre ser santo, é sobre ser gente. O céu na terra sempre há um sustento, não é sobre ser santo, é sobre ser santo, é sobre ser santo, é sobre ser santo. O céu na terra sempre há um sustento, não é sobre ser santo, é sobre ser santo, é sobre ser santo, é sobre ser santo, é sobre ser santo. E vamos à apresentação oficial dos atletas. Ele representa a equipe de Xeratim e a catéu de 3 lutas, sem victo, na categoria, vamos dar uma palmas para campeão, MOTA! E o meu guarda azul, ele representa a categoria VIP e o catéu de 4 lutas com 3 idórias e uma derrota, senhoras e senhores, esquecemos, o Edson Alemão! O Edson Alemão! Essa luta vai ter a duração de 3 rounds de 3 minutos, a arbitragem de 1 óbola e um apoio de 3 juízes atrás. Vamos morrer! 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 O vai darB frase! E está aí então para você na tela, para você que está ligadinho com a gente aqui. Está aí então mais uma luta que promete balançar o evento Cidade da luta. De um lado, Ed Nelson Alemão representando a equipe Área VIP. Do outro, Gabriel Mota representando a Teixeira Team. Essa luta está acontecendo no peso 85 quilos. É duas carretas batendo de frente. Excelente giratório já do Alemão. Já tenta conectar ali uma ajoelhada lá em cima. Lá no terceiro andar, o atleta... Gabriel Mota. Duas carretas batendo de frente, meu amigo. Circula, anda bem. Está aí, Mota versus Alemão. Luvas azuis para o Alemão da Área VIP. E o Mota, é claro, com as luvas em vermelhos, representando a equipe Teixeira Team. Conecta, bom chute ali o Mota na perna do Alemão. Chute alto agora, bom chute. Tem potência no chute o Mota, hein? Bom, mais um chute ali. Alemão trabalha... Trabalha... Trabalha cruzado, cruzado ali em cima do Mota. Bom chute agora do Alemão ali na altura do rosto. Acabar ficando na guarda, mas foi um excelente chute. Mota com a guarda lá em cima. Alemão um pouco com a guarda baixa ali, correndo risco e se expondo, né? Ele quer colocar aquele joelho lá em cima, hein? Tem facilidade em erguer a perna também. Tá aí então, de um lado o Mota do outro Alemão da área VIP e o Mota representando a equipe Teixeira Team. O Mota com as luvas vermelhas e o Alemão com a luva em azul. Tá ali, conseguiu aplicar um overhand. Bom chute agora do Alemão na coxa. Esse é o caminho, Alemão. Anda bastante, movimenta bastante ali, caminha, circula. Usa todo o espaço do ringue. O Alemão, bom chute na costela agora do Mota. Conseguiu devolver aquela bomba que tomou no início do round. O Alemão agora, hein? Agora os dois estão com a costela marcada ali. Um pra cada lado. Opa! Bom chute, desestabiliza a base do Alemão ali. O Mota com esse chute agora por dentro ali. Lá de dentro, posterior da coxa. Vem pra dentro, vem pra cima. Dez segundos finais, dez segundos finais. Dez segundos finais. Menos de cinco agora. Opa! Tomou no cruzado e sentiu ali, hein? Salvo pelo gongo, salvo pelo gongo. Acusou o golpe ali o Alemão. E olha só. Sara Barvik, outra excelente atleta. E representante também da equipe Área VIP. Tá ali ao lado do Alemão. Sua corner. Lado esquerdo então. Equipe Área VIP com o Alemão. Lado direito, Mota. Com o pessoal da Teixeira Team. É claro, fazendo aquele excelente trabalho de corner agora. Tentando colocar a galera no seu devido lugar. Respirando, tomando água. E vendo o que dá pra ser melhorado. Pra que seja feito aí nessa segunda etapa. Nesse segundo round. Dessa luta que promete o nocaute, hein? Duelo gigantes. Uma mão que entre, meu amigo. É fim de luta. O que dá pra ser melhorado? É fim de luta. Início do segundo round Então pra você que tá ligadinho aqui com a gente Tá aí, alemão veio com tudo, hein Veio trabalhando o uppercut Veio que veio o alemão agora Pra esse segundo round Já marcou a coxa do alemão Ali o Motta, hein Já tá esperto o alemão com aquele chute na coxa Boa Que isso, parceiro A galera deu até uma risada aqui Não foi fair play, mano Que isso Pediu pausa aí pra limpar Pediu pausa o Perninha Pediu uma pausa ali Tava, acho que com as vias aéreas meio trancadas O atleta O Motta Acabou desobstruindo ela ali mesmo No ringue Deu aquela escarrada e botou pra fora Assuou o nariz Em cima do ringue Tá aí o alemão, é claro Com sucesso de humor Rindo pra caramba Tudo certo agora O ringue devidamente já higienizado E vamos dar continuidade então Pra essa luta Boa joelhada agora do alemão Trabalhou ali uma sequência De abre direto uppercut E já subiu com o joelho na altura do rosto do seu adversário E já subiu com o joelho na altura do seu adversário Boa Tentou projetar o joelho ali Acabou passando no vazio Mas a ideia foi muito boa Tá aí a torcida pedindo pelo Motta Motta, Motta, Motta o tempo todo E a torcida do alemão do outro lado Chamando por ele É agora Bom chute ali Movimenta bem o alemão Cansado, movimenta bem Nossa bicho Esquivou agora Bom cruzado de esquerda do alemão Agora entrou Chute na esquiva Pro lado certo Acabou pegando de encontro Ainda bem que o alemão Tava com a guarda bem posta ali Acabou amortecendo Na mão do seu adversário ali Acabou conseguindo conectar o golpe Amorteceu na mão Tá aí então Pra você Ligadinho aqui com a gente Luta entre Ed Nelson Alemão da área VIP Contra Gabriel Motta Faltando 10 segundos 10 segundos Pra acabar esse round Menos de 5 agora Vai acabar Vai acabar agora Não dá mais tempo de nada Fim de round Fim de round Fim de round Pra você que tá ligadinho E aqui Na nossa transmissão Final Do segundo round Lembrando que a gente tem Mais um round aí De muita trocação Tô aqui na tela Meu nome é Rodrigo Silva E a partir de agora Você acompanha comigo E com toda a produção Do evento Cidade da Luta O melhor da trocação em pé Lembrando que daqui a pouquinho A gente tem O card principal De MMA Serão várias lutas aí De levantar a galera do sofá A galera Marcou presença aqui No evento Espaço 2 Pra conferir de perto E você não vai ficar de fora Daqui a pouquinho então O card principal Vai finalizar aqui Do K1 Profissional E a gente vai dar início Depois do intervalo Com o card principal De MMA Lutas profissionais Os melhores atletas Da cidade E as melhores equipes Estão nesses combates Você não pode perder É daqui a pouquinho Aqui com a gente Dá só uma olhada Terceiro e último round Decisivo agora Tá lá O Perninha Já posicionado Ao centro do ring Segundos fora Daremos início então Ao terceiro e último round Do K1 Profissional 25 para a mão Deixo aqui Do K2 Profissional Está aí então o terceiro e decisivo round para você Está aí as lutas entre Alemão e Mota A área VIP contra o pessoal da Teixeira Trabalha bem o cruzado alemão Opa! Desequilibrou o adversário ali, acabou desequilibrando Foi ao chão, mas foi porque acabou desequilibrando ali E acabou caindo o atleta da equipe Teixeira Team Trabalha o bar ali na iniciatura, tenta um chute Aí agora uma luta mais agarrada nesse finalzinho Na metade desse terceiro round Acho que é evidente, é claro, o cansaço dos atletas E a partir de agora a gente vai esperar uma luta um pouquinho mais agarrada Está aí o alemão, beijalona Abre contagem agora para o alemão Tem até o nove para levantar Levantou-se e pôs de pé Mostra que está na luta, mostra que está no jogo Conseguiu andar, foi para frente, caminhou Tome pedrada Tome pedrada do Mota agora É hora do Mota tentar acabar com a conta Liquidar a fatura É hora, é agora A hora é agora, hein Alemão malandro quer respirar Quer fazer essa luta mais agarrada Pegou de encontro o chute ali Acabou pegando de encontro o alemão Claro, experiente O que ele quer? Quer abraçar Quer fazer essa luta mais agarrada Para tentar recuperar, né Mas já está Está meio tonto ali ainda Experiência e vale também, hein Vem para dentro o Mota agora Veio decisivo A finalizar A fatura Veio com tudo para cima dele Mais uma ajoelhada que pega na guarda ali Veio com tudo Ele quer terminar essa luta com uma ajoelhada Ele quer terminar essa luta com uma ajoelhada Bom giratório agora do alemão Pegou ali com o calcanhar na nuca Final de luta Que luta, luta Excelente luta aqui Não podia ser diferente Não podia ser diferente Está aí então Mais uma luta de alto nível Para você que está acompanhando a gente Aqui, diretamente de Curitiba No Cidade da Luta Bastante cansado O alemão está aí No seu vídeo Logicamente Sabendo Das suas decisões Está aí, então Acho que não é novidade para ninguém O vencedor dessa luta Acredito eu que seja o Mota É claro que não é oficial Mas Daqui a pouquinho então A gente vai ter É claro O resultado oficial Dos nossos Juízes laterais Reportado a vocês Por ele Bruno José Lembrando que são duas grandes equipes Teixeira Tim Está aí Rafael Teixeira e seu irmão Família Teixeira Equipe Grande equipe Essa aí Equipe qual Está aí Vamos lá Vamos ao resultado oficial Deste combate O vencedor Por decisão O nome do Suízes É Campeão Mota E está aí Então Jera de se esperar Foi superior Em quase todos os rounds Não podia ser diferente Saiu com a vitória Mota 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 Da equipe Teixeira Tim Gabriel Mota Está aí então Para você No centro Do nosso ringue Gabriel Mota Atleta Da Teixeira Tim Pausa para a foto Agora Vamos posar para a foto Está aí Bonitão na foto Estampado Tchau 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 Tchau